Quero gravar Minecraft no modo sobrevivência pra vocês. Então vamos jogar, vamos criar um novo mundo. No sobrevivência normal. O nome eu vou deixar sem nome. Vamos pôr o bônus pra me ajudar um pouco. Aqui acho que não vai ter nada pra mexer não. A semente eu não vou pôr. Então vamos criar. Criando. Cria logo. Foi. Aí tem umas dicas aparecendo na tela aí. Outro é mais comum em biomas de planalto. Proteja os filhotes de tartaruga. Os monstros que são mortos por flechas de recleto. Talvez tem discos de música. E vai falando aí. Se vocês quiserem ler, tem pausa aí. Olha, eu comecei numa ilha. Nossa. Que azar. Meu Deus do céu. Porque aí nilhas não tem muitas árvores e coisas pra começar o mundo. Não é mais fácil. Calma. Vamos pegar o manchado e vamos quebrar o baú. Já vem todos os itens. Vamos pegar tocha. Uma. Última. Peguei. Agora, né, o começo do sobrevivência. Tem que pegar madeira. Vou pegar aqui madeira. O que é isso? As folhas. Ai. Calma. Vamos pegar madeira. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Vou fazer madeira. Meu Deus. Fazer uma bancada de trabalho. Aqui, ó. Cadê ela? Agora, eu vou fazer uma espada. E... Picareta já tem. Uma espada já tem. Acho que é só isso. Uma espada só que eu queria fazer. Agora... Eu vou... Onde é que eu posso ir? Só falta ter uma... Sei lá. Aquelas fortalezas. Fortaleza. Fortaleza que fica debaixo da água. Daí tem um monte de bicho. É... Que deixa a gente lento e... É bem ruim. Mas tem baú, pelo menos. Vamos lá pegar pedra. E fazer... É... Coisas melhores. É, mas vou aproveitar. Vou pegar nessa caverna mesmo aqui. Não é caverna, né? É um lugar. Vamos pegar pedra, porque é importante. Estou escutando o barulho de esqueleto. Esqueleto... Cadê você? Ah, vamos lá pegar na montanha? Porque eu já aproveito e faço um buraco na montanha pra morar. Porque... Eu estou... No começo da sobrevivência. Então eu tenho que começar com um buraco na montanha mesmo. Aqui, ó. Já dá pra pegar. Pra morar. Porque começar com casa grande não vai dar. Pegar pedra. Eu acho que... Ah, a gente tem que pegar ovelha também, né? Ó, aqui tem mais uma floresta. Mas eu vou ficar escalando montanha aqui, ó. É, mas em montanha não vai ter muita ovelha não. Pra... Fazer cama e... Fazer o survival. Gente, essa aqui é minha personagem, ó. Ó. Ela é bem bonitinha. Que... É... No vídeo passado de Minecraft. Dava com outra. Daí eu troquei. E o que tem que fazer aqui? Cadê as ovelhas? Tem lhama. Vou lá ver a lhama. Porque é da atualização do 1.11. Porque eu estou na versão 1.14. Olha, lhama. Será que você gosta de mim? Gosta de mim. Ai, você não gosta de mim? Tá bom. Vou embora também. Quero bater nelas. Senão elas... Vão... Atacar a gente, né? É... Onde que a gente pode ir? Aqui tem uma coisa. O que é essa pedra? Opa... Por que essa pedra está aqui no meio do nada? Não sei. Vou deixar ela ali. Estou escutando o barulho de zumbi, esqueleto. Deve ser das cavernas que tem ali. Isso aqui é a pedra, né? É. Quero pegar pedra. E começando já, né? Porque antes que escureça, para a gente não morrer, eu quero encontrar um lugar plano para poder ficar lá, né? E que tenha montanhas. Depois eu dou uma explorada melhor no mundo, quando eu tiver mais recursos e coisas. Porque ficar no começo do sobrevivência andando por aí e a noite, né? É ruim. Tem uma floresta lá para trás, mas agora eu... Estou longe. Por que eu estou indo pela água? Tem caminho aqui para ir. A água só deixa a gente lento. Vamos escalar a montanha. Calma. Coloquei. Acho que é melhor ir para a água mesmo do que ficar fazendo parkour aqui na montanha. Olha ali os peixes. Laguinhos. Eu quero encontrar um lugar plano. É... Onde é que tem lugar? Daí já é difícil saber. Vamos ir para essa passagem aqui porque deve ser mais rápido. E olha que eu estou ficando com fome. Ficar com a espada na mão. Gostoso. Nossa, quase morri agora. Na verdade, não é quase que eu comi, né? Morri. Nossa, estou falando de errado. Não é quase que eu morri, né? Não é quase que eu morri, né? Não é um pouco. Vamos escalar a montanha. E eu vou ter que fazer uma casa mesmo. Um buraco no chão. Porque eu não tenho como estar em nenhum lugar. Carvão, ó. Deixa eu pegar aqui a madeira. Cadê a madeira? Aqui. Para eu poder subir aqui. Agora vamos pegar carvão. Calma. Está indo. Porque sempre tem que ver se a gente está com a picareta certa. Senão só vai perder o minério. Também vai demorar um monte para pegar. E por enquanto as conquistas estão desligadas, tá? Só quando eu tiver mais recursos, mais coisas, que talvez eu ganhe elas. Porque se eu ganho uma vez as conquistas, eu nunca mais ganho. Então, esse é meu Minecraft. Eu não entendo ele. Pula. Pula. Tem coisa... Ai, calma aqui. Fazia tudo parkour ali. Agora eu caí por querer mesmo. Eu tenho bastante carvão aqui. Aproveitando. Eu vou pegar aqui. Cadê a minha... Bancada? Aqui. Eu quero fazer uma... Picareta de pedra. Para eu poder pegar coisas melhores. E mais rápidas. É... Nossa, dá para fazer uma fogueira. Mas eu não vou fazer fogueira. Eu vou fazer aqui uma picareta. Agora vamos pegar minha bancada de novo. E poder pegar o carvão. Porque carvão não serve para muita coisa, né? É só para poder assar coisas na fornalha e fazer a tocha. E a fogueira. É mais ferro. Essas coisas. Diamante. Mas isso eu não vou encontrar por enquanto. Vamos pegar aqui essa tocha. Pega a tocha. Vamos não explorar nessa caverna. Encontrei ferro. Finalmente. Depois já escurece. E eu vou morrer com os bichos aqui. Escutando o barulho inteiro. E zumbi. Só quero pegar esse ferro e sair daqui. Vou pegar minha tocha. As minhas tochas, né? São várias. Porque a coisa... Outra hora eu tento voltar aqui. Porque está anoitecendo e eu não tenho abrigo. Olha que legal. Como que eu vou viver? Como? Ah, quero um biomaplano. Você tem essas montanhas aqui? Deserto é bom. Porque tem tempo, essas coisas, né? Mas o ruim que... Calma, o que é isso? O ruim é que... Tem bastante monstros. Aqui, finalmente. Encontrei lugar. O que é isso? Beterraba? Frutas vermelhas doces. Nossa, eu nunca tinha visto essa fruta. Deve ser de alguma atualização. Por que eu estou lenta? Quando eu venho para cá, eu fico lenta. Ah, por causa da flor que me deixa lenta. Está noite. Ovelha. O quê? Ovelha, desculpa. Mas... Ou sou eu ou você. E eu não quero morrer no meu primeiro dia. E para lá tem aranha. Sai correndo. Pega isso aqui. Ai, meu Deus. Não, não. Vou morrer. Que letra, aranha. Está tudo aqui à noite. Estou sozinha. Sem casa. Ai, eu estou lenta. Como é que eu vivo? Aí, mais aranha. Eu não estou conseguindo andar. Vai, pessoal minha. Eu não estou conseguindo andar. Ah, porque eu estou com fome. Eu não estou conseguindo andar porque eu estou com fome, né? Eu nem vou assar a bacana. Eu não vou comer aqui direto. Porque eu não vou conseguir. Fome e eu não vou conseguir andar. Na verdade, é mais para fugir dos monstros. Como o carvão? Ai, meu Deus. Socorro. Tem uma aranha bem ali me esperando. E Creeper. Socorro. Hoje vai ser a fuga. Desce aqui. Essa é a vida do Minecraft sobrevivência. Tem muitos monstros e bichos à noite. A gente nem sabe falar o nome. É, não é tão difícil de eu falar o nome, né? Mas, é. Aqui, eu vou cavar um pedaço da montanha. E aqui vai ser minha casa. A partir de agora. Porque eu tenho que ter algum lugar para morar. Tem que ser na montanha. Vou fazer uma porta. Nossa, eu vou pegar aqui minha bancada. Fazer uma porta e se trancar aqui. Até a noite. Passar. Eu tenho madeira para fazer porta? Não. Então, vamos fazer madeira. Agora, dá para fazer porta? Não, tem que dar assim, ó. Fiz três portas. Pronto. Segura. Vamos pôr uma tocha. Agora, a gente vai cavar mais aqui, né? Porque tem que ter uma casinha maior. Pelo menos, eu acho que agora eu não vou mais morrer. Não, não é o primeiro episódio. Ah, não. Odeio cascalho. Porque pode cair a montanha inteira na minha cabeça. E agora, eu acho que vai demorar um pouco para poder amanhecer. O carvão. Por que eu estou pulando? Não precisa pular. Pronto. Peguei o carvão. Vamos expandir bastante. Cair um cascalho. Ih, tem um buraco já. Não, eu achei que era um buraco na minha casa. O cascalho vai caindo, caindo. De repente, tem um buraco. Ó, vou quebrar com a mão. E só vai gastar na minha picareta. Meu Deus do céu. Parece hardcore, mas não é? Vamos deixar isso mais pra frente. Pronto. Já tem um lugar pra morar. Já tá bom. Vamos quebrar mais esse teto. Melhor aqui. Daqui a pouco, já vai chegar no final da montanha. E eu vou tá cavando ainda. Porque na última vez que eu fiz sobrevivência, fiquei mais ou menos a minha vida inteira. Só no buraco na caverna. Mas hoje, mas nessa série, né, de gravação, eu vou fazer uma casa e tudo mais. Eu nunca fiz uma casa, mas ela tava muito simples. Vamos cavar. Cavar, cavar. Já tá de dia? Não. Vai demorar bastante pra ficar de dia, né? Eu acho que já tá de dia. Vamos lá, pegando pedra. E também expandindo minha casa. Ok, cascalho, eu sei aqui. Bastante cascalho. Bem que podia não ser carvão no cascalho. Ou até diamante, né? Que seria bem melhor. Mas isso vai ficar só lá pro final. Por que eu saí da casa? Entra! Tô lenta, meu Deus do céu. Tô atrapalhada. É... Eu acho que já tá bom, né? Agora vamos pôr minha bancada. Cadê ela? Aqui. Vamos pôr ela aqui. Agora eu vou fazer uma fornalha. Pra eu poder assar minhas coisas. Deixa ela aqui. Põe. E... Pila preta, bloco de carvão. O que que eu posso fazer? Ah, uma espada de pedra, claro. Eu vou iluminar melhor isso daqui. Porque eu não quero que nasça morcego. O bom do morcego é porque ele não ataca. Mas ele vai... Atrapalhar a gente fazendo aquele barulho e... Ele é chato. Tá, eu... Tenho comida porque eu tô ficando com fome. Massa. Massa é bom. Vamos comer maçã. Agora eu quero rapidinho. O que que eu vim fazer mesmo? Eu nem sei porque eu saio, mas eu quero... É... Pegar mais madeira. De bétula. Que é uma madeira mais bonita. Que bonitinha. Vamos pegar aqui. Ah, eu até que saí... Que eu salvei ele. Pegar as coisas de noite mesmo. Anoitecer muito rápido. Olha só. Travacei a porta. Olha aqui, mamudinha. Ah, eu tenho que fazer um baú, né? Eu vou fazer dois direto. Eu já tenho um baú. Então eu vou fazer mais um. Vai ficar... Baú grande. Meu Deus do céu. Ai, não tem um esqueleto bem ali. Será que ele sabe abrir porta? Ou... Ai meu Deus, ele tá bem na minha porta. Sai da porta. Tenho medo de abrir a porta e ele começar a me atacar do nada. Bem louco, sabe? É... Eu vou pegar... Fazer madeira. Tábua acima da ira. E... Eu quero um baú. Esse dia eu queria. Eu quero um baú. É... Cadê o baú? Aqui, vamos fazer um baú. Nossa, não dá pra fazer nada mais. Mas eu fiz placa. Eu só gastei todas as minhas madeiras. Só pra fazer uma placa. E placa é uma coisa que gasta muita madeira. Vamos colocar aqui. Vamos pôr nossas coisas. Aproveitando aqui, vamos pegar meus ferros. E fazer... É... O minério de ferro. Eu gostei bastante dessa fruta vermelha. Eu não conhecia ela. E se vocês estiverem gostando do meu... Das minhas séries... Da minha série aqui no Minecraft. Não se esquece de se inscrever. Ativar o sininho. Pra não perder os vídeos. E... Também se vocês tiverem alguma curiosidade legal pra me contar aqui. Escrevam aí nos comentários. Porque eu não sei nada de Minecraft. Nada. Vamos cozinhar o ferro. Enquanto eu vou deixar cozinhando ali... Eu vou dar uma explorada por aqui mesmo. Pra ver se eu não encontro ovelha. E fazer uma cama. Ai não. Vou morrer. Vou morrer. Volta pra casa. Não. Volta pra casa, garota. Se o meu cara me bateu, acho que o esqueleto, provavelmente. Tá. Alguém me bateu. Eu acho que foi uma bruxa. Sim. A bruxa não tem nesse bioma. Ó. Ali o esqueleto. Por que eu tô entrando dentro da casa? É só ir pra lá. E eu não sei por que o esqueleto está vivo. Porque geralmente os esqueletos e monstros morrem com o sol. Mas. Esse esqueleto não tá. O que que é aquilo? Aranha. As aranhas de dia não morrem. Mas elas são inofensivas. Só se a gente bater nela. E eu tenho... Eu acho que o que eu mais tenho medo aqui no Minecraft. É esqueleto. Porque um dia. Eu estava pegando. Sei lá. Acho que diamante. E ainda tinha lava embaixo. Então eu estava lá. Com toda a estratégia. Pegando diamante. E do nada. Eu vejo esqueleto. Do além. E começa a me bater. E eu morro. Ai o lobo. Eu não tenho moço pra te dar. Oi. Não vai ter como pegar ele pra mim. Porque eu não tenho osso pra dar pra ele. Ele é uma aranha. Ela não vai me matar mesmo. E cadê minha casa? Na verdade é minha porta no meio da montanha. Eu já estou em outro bioma. E não sei onde é que fica. Porque eu sou muito ruim em localização. Por isso. Eu vou querer SIDs. Depois eu pesquiso. SIDs. SIDs. E se edição números de localização. E depois eu. Se transporto. Pra esse lugar. Cadê minha casa? Estou procurando. Ai vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Estou me batendo aqui. Acho que é esqueleto. Eu não quero morrer Mas eu vou morrer Ai, cadê? Tô com fome e não tenho comida Morri Tô com fome e não tenho comida Perdi minha casa E ainda tem um esqueleto me batendo Ai, não conseguia pular Só falta eu estar com pouca vida agora Ai, não consigo andar Quem é que vai sair pra explorar E não traz comida, né? Só eu mesmo Ou qualquer outra pessoa Cadê minha casa? Se eu morrer, eu acabo o vídeo, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou morrer, então Ou se eu encontrar qualquer fruta Ou qualquer coisa Ou que eu tenho uma cavana Tá Galinha Eu preciso de comida Vem cá Tô com um É, um traquinho de comida Deixa eu comer Tá, gente Acho que agora eu não vou morrer mesmo Eu já vou acabando o vídeo por aqui Qualquer coisa eu encontro Minha casa sem gravar Deixa eu só dar uma olhada aqui por perto É Não vai ter como mesmo Então Vamos ver aqui Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau